Você tá procurando o que, Glexo? Eu tô procurando o meu óculos O que? Meu óculos Você não sabe onde é que tá seu óculos? Eu vou achar Fique rindo Glexo, você tá procurando o que, Glexo? Eu tô procurando o meu óculos Glexo, você tá procurando o que, Glexo? Eu tô procurando o meu óculos Vá no espelho aí, Glexo